é meu amigo de marzinho bom dia meu amigo rapaz essa é a luta do trabalhador de roça né cara é rapaz estou capinando aqui esse milho para ver se esse milho prospera viu certo a gente está comendo um milhozinho cozinhado assado né assado pois é cara aí tem um menino meu está doente que trabalha aqui eu sei ali tudo é tudo é de vocês ali né pois é demais eu eu ontem eu passei aqui ele tava capinando sabe aí eu pensei eu digo não mano vou convidar ele para fazer isso não porque a vez ele não vai aceitar e hoje eu vou eu e aí demais é às vezes a pessoa a pessoa não tem ideia do quanto dá trabalho você plantar e colher né cara aí você você vê o quanto dá trabalho para um produto desse aqui o milho arroz feijão não chegar na mesa do do consumidor né cara tá faltando o veneno eu fui lá no sindicato mas não arranjei o veneno aí não arranjou assim eu pago eu e minha mulher nós paga a gente descontadinho certo ei e no caso eu eu já trabalhei muito com esse tipo de coisa você acho que você sabe disso também e quanto é que tá a diária de um do desse tipo de serviço hoje cara sim certo e aí ainda tem pedreiro que que acha barato a diária de cem reais né cara né enquanto o cara que trabalha na roça ele trabalha barato e trabalha muito né porque não é brincadeira não você passar o dia todo de envergado aí corta no mato aí aí veja bem a diária cinquenta reais aí você depois que o feijão tá pronto você vende a como um quilo de feijão no caso de vender só repete bem aí que passou a moto aqui talvez não vai dar da gente ouvir 5 reais o quilo né e o milho 1 real o quilo de milho né aí imagina imagina o preço que ele sai de vocês aqui né da roça pois é cara é é o veneno tem cara o veneno tem falta o dinheiro para comprar né pois é cara eu tô eu tô ouvindo aqui um cidadão aqui atrás de mim aqui também atrás de mim assim nada na estrada sabe é outro cara que trabalha cara vendendo banana né inclusive eu queria até a permissão dele pra mim mostrar um pouco do trabalho que ele faz né pois tá bom meu amigo Demazinho pois é meu amigo bom dia pra você meu amigo bom dia pra nós todos a luta é pesada cara é pesada a luta é pesada a luta é pesada sim Demazinho a sua esposa ainda quebra coco rapaz ela quebra nós quebra direto ei onde é cara eu quero ir lá um dia também que dia nós vamos lá nós dois lá pra fazer uma 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 rapaz eles estão lá hoje tudo mas eu quero ir com você eu quero ir com você uma hora lá eles estão quebando coco lá hoje eu vou almoçar lá meio dia pois tá bom ó a gente vai marcar uma hora pra ir lá viu pois é pois tá bom meu amigo Demazinho continue com seu trabalho aí meu amigo aí aí é duro você passar o dia todo envergado desse jeito aí no meio de sol quente cortando o mato e ainda tem gente que não dá valor né cara ainda não dá valor pois tá bom meu amigo obrigado e bom dia e aí e aí e aí